Eu não aguento mais, eu tenho uma notícia péssima, o TV Gazeta Game voltou pela sexta vez, isso você já está passando dos limites, você está voltando já é a sexta vez agora, você, o total já é a décima vez que você está voltando, eu não aguento mais você, eu te odeio você, TV Gazeta Game, lixo de merda. Pessoal, olha só esse vídeo do inferno que está dizendo com esse haters do Benz, olha só que esse teimoso está dando, esse xerido que está apostando desses haters, desse maldito de TV Gazeta Game. Lixo, 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 lixo. Eu vou contar tudo para o seu pai, TV Gazeta Game, somente o Marco Antônio é o hater, só que ele é hater, mas eu sei que ele é do mal, mas agora esquece do Marco Antônio. Deixe, vou para você deixar de ser teimoso, TV Gazeta Game, eu vou contar tudo para o seu pai, seu canalha. Tchau. Tchau.